E a Menezes Pneu participa pela segunda vez consecutiva do evento Pena Estrada. E eu vim conversar com o Douglas. Douglas, qual a importância da gente sempre manter o nosso carro com a manutenção em dia? Bom, além da segurança da família e de todos os ocupantes do veículo, também há a questão de economia. Você fazendo a manutenção preventiva, olhando, checando, se antecedendo, você vai ter um custo bem menor e, além de tudo, manter a segurança do veículo. E quais são os serviços que vocês oferecem aqui? Bom, nós somos revendedores oficiais da marca Budir, né? Trabalhamos com toda a linha de passeio e caminhonete, inclusive. Troca de óleo, suspensão, alinhamento, balançamento, toda a parte mecânica, revisão completa, nós fazemos aqui. Então eu vou ver o Douglas no sábado, lá no evento, porque vai ter novidade. E finalmente chegou o dia do evento Pena Estrada. E como falei pra vocês, tem novidade aqui no estande da Menezes Pneus. Douglas, conta pra gente. Astrid, trazemos agora com exclusividade essa linha Cooper. Além dos renomados Peneu Goodyear, estamos revendendo toda a linha Cooper Cobra com exclusividade. E aqui também, hoje, tem preço especial. Claro. Bom, a gente tá com toda a linha pra off-road, até 30% de desconto em 10 vezes sem juros. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, você vai estender isso pra quem tá assistindo? Sim, claro. Aí, pra quem tá no evento, vamos estender também pra próxima semana todos esses produtos e ofertas que estamos fazendo aqui no estande. E qual é o endereço das lojas? No Vista Verde, em frente ao supermercado na Gumo e no Aquarius Open Mall. Menezes Pneus. Seu revendedor oficial Goodyear. Ah, super confio. Há muitos anos, cliente. Meus carros, eu só confio a ele. Alinhamento, balanceamento, troca de pneus. Nota 10. Vem pro Menezes Pneus. Qual é o melhor lugar pra comprar pneu? Lógico que é na Menezes. Venha pra cá. Vem pra cá.